Aqui com o rolo, a gente afina ela um pouco antes de colocar o cilindro, antes de começar a laminação, porque o espaço aqui no número 1, ele não é tão largo, né? E a gente precisa estar com a massa um pouquinho mais fina, ou pelo menos na mesma espessura da abertura aqui, tá bom? Pode chegar mais perto aqui, ó, para vocês visualizarem essa abertura. O que eu vou fazer aqui, gente, ó? Eu vou passar duas vezes aqui no número 1. Olha como está bem amarelinha, né? Aqui a gente consegue ver umas bolhas de ar também, tá? E aí eu vou fazer uma dobra, tá? O que eu vou fazer, ó? Tá, então, ó, dobra uma, dobra duas, né? Como se eu estivesse fechando, tá? Uma ponta e a outra, e aí eu vou afinar ela de novo, tá? Essa dobra, pessoal, a gente faz para que a massa fique mais homogênea, tá? Então a gente vai deixar a massa bem lisinha, bem homogênea, ok? E também para que a gente cruze as fibras da massa e ela fique uma massa com uma resistência um pouco maior também, tá? E aí eu volto aqui e passo mais duas vezes aqui no número 1. Ainda não mudei, tá? Se você assistir minha aula de empasto, pessoal, vocês vão ver a importância dessas bolhas aqui, ó, na massa, tá? Ó, isso aqui é absolutamente fundamental. E aí vocês vão entender como a gente consegue isso e por que que é tão importante. Vou fazer de novo, ó, 1, 2, tá? Normalmente, se a massa estiver bem descansada, porque enquanto ela tem um descanso adequado, que aí é no mínimo 30 minutos, mas se ela descansou mais, 1, 2 horas, ela vai ficar bem hidratada. E ela vai ficar de uma maneira mais uniforme, sem que você precise ficar dobrando ela demais aqui, muitas vezes, né? Então eu dobrei mais uma, vamos passar aqui de novo. E olha só, agora, ao invés de eu fazer aquela dobra, é, duas dobras, né? Assim, eu vou fazer a dobra só dessa forma aqui, ó, só uma vez, tá? Fiz. E aí, vou passar de novo. Ok, agora, aqui eu não vou dobrar mais, tá? Ela já tá lisinha, tá bem bonita, tá? E eu vou, agora, continuar laminando. Agora sim, diminuindo a numeração. Tchau.